Matralem, o Gansela 2. Pode ir lá, pode falar aí. Oi? O meu nome é o Gansela. É, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. É assim mesmo. Pode crer que é nóis. Isso aí, ó. A vida é assim mesmo, né, Gansela? Com certeza. Alô? Alô? Oi, pode falar. Eu quero que ponha o nome sorteio. Ai, ponha o nome desse sorteio. É que é o Gansela 2. Tô na rádio. Eu vim hoje na rádio. Oi, Scooby-Dá. Scooby-Doo. Eu vim de bicicleta na rádio. Oi? Eu vim pedalando, bicicleta, levantei roda, não. Andei de bicicleta. Oi, boa noite. Até quadrado, não. O que aconteceu? Eu corri, o que é? Alô, Scooby-Doo. Alô? Beleza, Scooby-Doo. Quero que você te manda um do Amado Batista. A música linda do Amado Batista, é claro. Com certeza. Ô, Scooby-Doo. Oi? Como que foi seu Domingão? Como tá sendo seu Domingão? Ó, beleza. O Amado Batista viu. Que bom. Eu tô perguntando aqui o... A enquete. A enquete do Gansela. Se você acredita no Papai Noel. Eu tô perguntando se o Papai Noel vai trazer um presente esse ano pra você, Amado Zalem. Eu quis trazer um carro pra mim. Um caserem do Minas Cap, hein? Super Minas Cap. O que aconteceu comigo, Pia? Ó, Amado Zalem. Oi? E vai mandar um abração pra quem? Fique à vontade. Ué, pra toda a minha família, né? É, o que tá ouvindo aí. E eu sei, o Gansela. Ai, obrigada. Ai, que delícia. O que é isso, Gansela? Olha o Gansela que ficou meio agitado, seria? Viu? Ó, Scooby-Doo, obrigado pela sua participação, viu? Nada. Só a música sai daqui a pouquinho, viu? Já tá na sequência aqui. Amém com Deus também. Tchau. Tchau. Muito bem essa participação do Scooby-Doo. Faça igual a Scooby-Doo. Ligue. 38327506. Não é isso, Gansela? Ó, Gansela. Oi. Vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho? Os áudios, o zap. Muita coisa boa por aqui, combinado? Combinadíssimo. Então chama Apoio Cultural. Apoio Cultural, hein? Vem pra cá, Apoio Cultural. Daqui a pouquinho estamos de volta. É isso aí. A hora certa. Gansela. Oito e vinte e seis da noite. O sucesso volta já. Continue aí. Continue aí. Apoio Cultural. Doce, 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 doce. Bombonieri. É ponto doce. Ponto em doce. Salgadinhos, balas, chocolates, bolachas e refrigerantes. Na bombonieri. Na bombonieri ponto doce, você também encontra recargas para celulares de todas as operadoras. E o papagaio rapadura tem um recadinho para você. Pro tac, tac, tac. E também o certificado de contribuição super milas cap. Pro francisco gibran 651 São Benedito. Pensou em bombonieri. É ponto doce. Alô, pessoal, acompanhando ao vivo. A Fernanda e o Tiago. A Fernanda e o Tiago. Ouvindo lá em perdões. É minha prima Fernanda e Tiago. Minha prima Fernanda e meu primo Tiago. Um abração para eles. Um abração a Fernanda que ama o cruzeiro. Cruzeiro campeão, né? Cruzeiro hoje que empatou. Zero a zero, né, Esganzela? Um abraço para Eliana Nunes. Fernanda e Tiago. Um abraço para a Arimagia. Aê! Nessa nova padaria. O padeiro queima rosca. Já não vou comprar mais nada. Toda vez que eu comprar rosca, nada vem queimada. Arimagia é famoso, total. É sucesso, hein? Eee, Arimagia. Foi no ratinho, Arimagia. Fez um sucesso, Arimagia. Alô, Lourinho Mata! Filho abraço. Ok, abraço! É isso aí, pessoal. Vamos finalizar essa live. Vamos para a próxima live? Vamos lá, Ganzela? Sim. Chama a turma para vir para a próxima live. Oi, meu amigo!